A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, senhor. Olá, bem-vindo dos Ossianiculturais de Gino Vicente. E é bonito ver esta sala de coleta de gente jovem para debater um tema que dá um deprimente para a sociedade atual, a nível nacional, a nível europeu e a nível mundial. O Sarval foi o conceito escolhido a nível do Distrito de Santarém, nomeadamente o Clube Despertivo e Recreativo dos Lagatos, para acolher esta associação que é promovida pela Federação Portuguesa de Futebol em colaboração com a OLEFA, que, por sua vez, faz replicar e assumir o vício que vamos assistir em todas as associações nacionais. Estou lembrado, como dizer, eu sou assim, eu sou negro. Dê-lo mais e mais. Se você não faz nada disso, acho que você é parte do problema. A cor da pele não deve importar e não tem impacto na forma como alguém joga, como alguém treina, mas, no entanto, racional há muito que é um problema na sociedade e no futebol. Eu já tinha tido a oportunidade de ver este vídeo, porque eu faço parte da Comissão de Licenciamento da OLEFA também, e já tenho passado este vídeo e este e outros me revela que, no vento, ao menos, tem duas imagens muito fortes, ou duas mensagens muito fortes. Uma primeira que toda a gente conhece, toda a gente sente no dia a dia e passa exatamente por mostrar que isto é o que acontece, não só no futebol, mas em toda a sociedade. E tem vindo cada vez mais a criar programas, campanhas de sensibilização, apoios de natureza financeira, no sentido de atribuir prémios a clubes que se evidenciam exatamente por práticas antirracistas e antidiscriminatórias. Acho que o racismo que tem impacto na forma como jogam, tem impacto na presença das pessoas nos tádios, nos pavilhões, incomoda-nos ouvir expressões racistas ou discriminatórias de qualquer outra forma. Como é que a escola trabalha relativamente a esta matéria e nos destaca para esta matéria? Temos que fazer ver ainda estes jovens que estão connosco diariamente na escola e que chegam com uma bagagem, todos com bagagens diferentes, com crenças, com culturas, e evidenciam às vezes práticas de racismo e que tendem a republicá-las na escola, que todos nós somos iguais, somos seres humanos, indivíduos, e que valemos pelas nossas características, pela nossa individualidade e não pela cor da pele, pela nossa religião. A questão dos escritórios brancos que são exibidos e a questão da atitude perante o fenómeno discriminatório, ou seja, ao nível do racismo, quem assiste a uma atitude deste género? O racismo deve silenciar ou deve revoltar-se do município? O racismo deve silenciar e não se deve calar. Houve aqui neste vídeo várias situações em sentido em que os atletas falaram para mover um diálogo, mover uma situação para que talvez convocasse um lugar. Portanto, isto também é importante. O racista é o outro, não é? Nós não somos racistas, não é? E portanto, passamos sempre a culpa para os outros. Se coloca aí. As ofensas que dirigem a um árbitro durante um jogo, quais são as mesmas para um árbitro de raça negra? Se ele for de raça negra, será que a terminologia utilizada é a mesma? Por que é que não lhes vamos mostrar que essas pessoas são, como vemos na imagem por trás de vocês, exatamente hoje? Ok? Porque as crianças, nós não temos que estar com isso se não forem cultivo para os adultos. E daí a importância, como falaram muito bem, da formação do desporto para todos e não para aqueles mais árbitros. E hoje em dia eu jogo titular e não quero ser profissional, obviamente, mas acho que trabalhei muito para isso e agora estou a gostar. Esta mochura, esta mochura foi criada por nós pela nacionalidade do desporto, que é dislike ao racismo do desporto. Pouca linguagem também, o juvenil, que tem. E tem, digamos, informação e aquilo que se deve fazer quando algum de vocês é realmente vítima de racismo. Eu preciso dos adversários para competir. Se eu quero ganhar, eu tenho de jogar com os adversários na máxima força, porque é assim que eu crejo. Se estás, por exemplo, num grupo, num grupo qualquer, em que se estás a criticar, que tenha o objetivo de megrir, etc., o ser humano funciona muito como esta dimensão, por imitação e por grupo, por onda, não é? Agradecer à escola também. E não posso deixar de agradecer e dar os parabéns aos lagartos, porque não é por acaso que isto está a correr do seu dom, já enfim foi dito. E também é bom nós sentirmos o reconhecimento. Seria uma hipocrisia estar não admitido. É bom quando nós somos dirigentes, é bom quando nós somos atletas, pertencermos a alguma instituição que é reconhecida pelo seu valor ou pelo valor da sua prática, neste caso da formação, tentem fora de campo, futebol e não futebol. E, portanto, na pessoa do seu presidente eu gostava de agradecer e gostava que todos nos sabêssemos bem, porque temos a nossa comunidade, alguém que é reconhecido. E isto é bom, porque sempre que não há reconhecimento nós também somos levados a desmotivar. Não é por acaso que nós cheguemos aos lagartos, que há associação de futebol de Santarém, cheguei aos lagartos. Portanto, poderemos dizer que aquilo que estamos agora a fazer, só mais de 21 clubes estão a fazer a Diva Nacional. Muito obrigado pela vossa presença e obrigado aos convidados também que estão presentes. Antes de mais, agradecer ao Dr. Jorge Alenco, o convite que dirigiu aos lagartos futebol, sendo nós um clube que já há talvez 3 anos estamos a trabalhar na certificação, já obtivemos a certificação de 2 estrelas. Este ano, se o correr bem, estamos a trabalhar para a certificação em 3 estrelas, vamos ver se vamos conseguir. E pronto, tudo o que seja atividades destas, nós estamos a buscar para vos receberem, para todos. Estamos também a trabalhar para a área, para a maneira da área. E aí 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 Obrigado.